Música Pai Eólica ganhei uma bola É, ganhei de quem? É lá da igreja Ah é? Eu patar Ah lá na nossa igreja? Te deram uma bola de presente? Sim Você nem joga bola véi É, mas eu tinha um desafio Que desafio? De ventilador Vai meter ventilador com bola cara Eu vou pôr essa bola aqui E vamos ver qual ventilador que joga a bola bem longe Ah 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 Se ela vai longe Que ideia é essa? Eu vou começar pelo tubo 4 Mil Vou deixar na frente dele Agora eu vou desligar o Mundial e o Britânio Daí eu vou pro Britânio e o último vai ser o Mundial Ah é? Ou imagina o Mundial daquele ganho Música Empurrar a bola Não dá pra assim em pé Só dá se tiver deitado Como assim deitado? Você acha que você vai ter que me ajudar Porque você vai ter que fazer isso aqui Deixa eu te mostrar Além que eu trouxe duas bolas Uma que é mais fácil de empurrar Mas essa vai ser a primeira Vamos ver Vai ter duas rodadas aí Eu quero que você faça isso aqui Assim? Aham E empurra a bola aí Empurra Vamos ver se ele vai longe Tá bom Vamos lá ver então Então? É eu que tenho que ir aí? Aham Ah não Tá certo né Então vamos lá É porque eu queria Vai 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 Ó um querido aqui Vai 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 Aí você queria? Sim mas eu queria Pra lá Pra onde? Pra lá Então coloca aqui a bola Aí É Eu não sei se vai bater na câmera Vamos ver? Hum Vamos ver Vai Eu não posso mexer Ela vai bater na Ali ó Ó Onde? Vai 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 Nossa Que Eu Ixi Bateu lá Pio Vamos de novo Vai De novo Vai Pra direita Aí Vai 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 Bora Caiu lá na escada Caiu na escada Vai buscar Desce lá Vai buscar Eu não vou ir comigo Eu vou nada Vai o guerreiro Não Não vou descer lá não 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 vou descer não Não Por que você não vai sozinho? Ué Porque eu vou Não Não vou descer não Olha galera Aí Sai fora Vai lá Vai lá cara Vai Por que você está indo lá Com Entendi Galerinha Ele não vai lá Porque está escuro lá embaixo Liga a luz Liga lá Vai lá Liga a luz lá Liga a luz Vai sim Liga a luz Liga Ah Aí a bola Aí Ó Sei Ela vai subir Vai Pode sacar Ela vai Pode sacar Ela vai Ué Deixa eu ir aqui Não Ah Ah Como que a gente fez com o teste do Turbo 4000 Ele foi até aqui Sei Até onde? Até aqui Vamos agora com o Britânia Turbo Britânia Turbo Aham Eu vou usar essa bola agora Por que que é essa aí? É porque essa daqui é mais levinha Essa aí é bem mais leve Aquelas de borracha Sei Que elas seriam Ah é Então vai Quero ver então Vou começar agora Porque esse aqui eu tenho que pôr longe dele Por que ele tem que pôr longe? Porque ela é muito flora Será que ia por acaso bater aqui na paga? É Vai Vai furar né Vai estourar Vai estourar a bola Vai dar um bu Vai dar um Bu Vai dar um Que que é um bu? Não Ele vai Vai dar um Cabum Cabum Então vai Vamos ver Vamos ver o que vai dar aí Vai 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 Vamos ver se vai empurrar Vamos ver né Ih Ah essa não precisa não Nossa Vem embora Nossa Pietro Olha aqui ó Passou a bola do turbo 4000 E ela está empurrando até agora Olha Então essa daí foi a Qual você vai colocar agora? O turbo Esse daí vai longe O turbo E agora eu vou mirar em você Em mim? É Por que em mim? Ué Para a bola não vai tirar Essa bola Essa bola é muito leve Ah pai Também tem uma coisa melhor Que dá Esse A gente está adorando E essa bola E essa bola está torta Você coloca Ela está andando sozinha Essa tua bola É onde que ela está Ah Ela está torta Tá Por isso que ela está andando sozinha Deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Agora eu vou ligar aqui o turbo É É que essa bola aí é muito leve Qualquer coisa empurra ela Aí ó Vem ela Isso já era Aí ó Ela bateu na cadeira Aqui ó Ai está empurrando ainda Está empurrando Aí ó Ah vou dar um bicão nessa bola Posso dar um bicão? Não Deixa eu desligar Ah é o bicão Nossa mãe Eu não peguei Pietro O acidente O acidente O que aconteceu? Opa Galerinha não conseguiu filmar Galerinha A bola atacou o ventilador Aí ó Deu um chute assim ó Pou Olha lá Eu vou tentar Dar um mega chute No ventilador Você vai dar um mega chute No ventilador Ih Mas que pontaria Boa hein Nossa Nossa que pontaria Mais hein Hã Eu sei ó Eita Olha lá Cadê a pontaria? Ih A bagunça Nossa tua mãe Vê essa bagunça Eu sabia que ia cair nisso daqui Olha que caralho Tem isso daqui Eita Quero ver Vou ficar até de longe Galerinha Vou ficar até longe Galerinha Aí ó Acho que vai Vou ficar até longe Acho que vai Dar uma É o jeito que você colocou Não vai lugar nenhum Você não sabe direcionar A bola Acho que agora vai Pro céu Valer Vai Vou colocar A bola aqui Tá bom Torto Desse jeito Acho que vai Agora sim Viu só Vamos ver Você não sabe direcionar Olha lá Aí ó Falei pra você Que ia bater Aí velho Eu sabia Você não sabe direcionar A parada Ó Quer ver O que que eu vou fazer Ai Vem ela Ó Olha o desespero Bateu na cadeira Por que você tá tirando a cadeira Eu vou dar um bicão nessa bola Não Não pai Não pode Não por que não Ué Vai bater no ventilador Ah minha cara Tá preocupado com o ventilador Olha o bicão Ué Tá desligando o ventilador Por que Vou acabar aqui Olha a entrada Vai Liga aí Eu quero dar um bicão Vou acertar ele Liga Não Não vou ligar Liga aí Que eu dou um bicão Nessa bola